Dia 28 tem Pecuária em Alta Especial Semana da Primavera Genética Aditiva. Um programa recheado de informações técnicas e destaques dos animais da Semana da Primavera Genética Aditiva. Nossa equipe preparou ofertas imperdíveis dos grandes reprodutores com o prefixo REM. Pecuária em Alta Especial Genética Aditiva é dia 28 a partir das 8h35 da noite no canal Terra Viva.